Música Alô, 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 barombada Estamos de volta Pra quem não me conhece, eu sou Alô Marombada Eu sou doido, sou maluco Não sou locutor de rádio E muito menos dublador de filme Viu sua cabada aí de malacabado Que fica me sacaneando Sejam bem-vindos Hoje é dia de série, abrindo o pote, primeira dose Pra quem não acompanha o canal, isso significa que hoje eu vou abrir um suplemento De acordo com a minha dieta, de acordo com a minha suplementação, meus treinos Hoje é dia do Aminode, da Puros Labs Suplementinho em marompástico, que eu recebi da parceria da Health Designs A loja Health Designs, através do programa SD Eco O que significa isso, Maromba? Significa o seguinte, quem quiser provar, experimentar um suplemento, ganhar aí na faixa, de graça É só se inscrever no link que eu vou colocar aí embaixo, o link do programa SD Eco A Health Designs, a loja, a marombada costuma chamar de HD Manda totalmente grátis, totalmente na faixa, pro Maromba tá provando Tá aí falando, se gostou, se não gostou, quais foram as suas experiências aí, na verdade, né Ou quais foram os efeitos, eu já fiz vídeo falando sobre isso Procura aí no canal que tem falando o que a marombada precisa fazer aí, se for sorteado Beleza? Mas vamos lá, vamos deixar de papo Vamos ao que interessa, que é abrir o pote Tem tempo que eu não abro um suplemento, né? Falar nisso, o Maromba tá me cobrando aí Tem muita coisa pra abrir, tá? Do programa SD Eco Tem inclusive novos suplementos chegando aí O parceiro Alan já me confirmou Vão chegar novos suplementos Mas vamos lá, vamos lá Vamos aqui naquela perícia Com este novo estilete Marombasco que eu ganhei da minha namorada Um beijo, hein, amor Maromba Gal Logo, logo vai rolar vídeo aí com ela, hein Maromba tá cobrando aí As marombas estão cobrando E nós vamos fazer vídeos juntos Voltar a fazer vídeos juntos Tem uns dois ou três aí que nós fizemos Ah, agora sim, hein Por os lados Dispenso maiores comentários sobre Esse fabricante, né Vamos lá Vamos ver aqui Aquele momento Aquele momento Marombástico Lacrizinha aqui Show de bola Vê se eu consigo abrir aqui Não, vou ter que ir na estiletada Vou pagar aqui porque é em pó É um aminoácido em pó Eu não vou falar maiores detalhes Desse aminoácido Deixar pra O próximo vídeo Quando eu for fazer o review dele Mais pra frente Tá, mas eu só vou adiantar Algumas coisas Aquele momento Aquele momento Hum, muito bom Aquela cheirada marombástica Sabor Blue Hass Lemonade Ah, os marombas que eu conheço Que já tomaram É, pegar o scoop aqui Elogiaram bastante o sabor Tá, não lembro qual foi O sabor que ele escolheu O scoop Relativamente grande Eu gosto Vocês sabem Eu gosto de scoop Com haste Mais alongada Aí Não tem o problema de, né Ter que molhar Enfim Um scoop de 7,5 gramas Tá Ahn Só alguns detalhes Eu não vou me aprofundar Mas alguns detalhes do produto Ele é um blend de aminoácido O que que é isso, maromba? O que é o blend aminoácido? Significa que são vários aminoácidos Não só os essenciais O BCAA Tá Ah, maromba Eu não sei o que é BCAA Procura aí no canal Que você vai saber Tem vídeo aí Falando sobre BCAA O fabricante coloca aqui De cada De 10 aminoácidos essenciais Ele contém 7 É primordial aí Na recuperação Ajuda no crescimento muscular E aí Tem a questão da síntese proteica Que eu não vou entrar em detalhes E ajuda na hidratação Durante o exercício Tá O fabricante recomenda Tá tomando antes Durante Ou depois Eu particularmente gosto de tomar depois É Ele Aqui inclusive Ó Tá vendo Bacana Ele colocou um gráficozinho aqui Dos aminoácidos Muito legal Eu vou estar falando disso mais pra frente aí Vou ver se realmente Ele tem todo esse Badulac aí Como dizia minha avó Com relação ao que o fabricante está colocando Mas vamos Aquele segundo momento marombástico Que todos Estão aguardando Que é a prova Vamos provar A pilha Do meu Vortex Está bem fraca E respondendo a pergunta Que com certeza vão fazer Quem não assistiu os outros vídeos Eu comprei Esse Vortex Na HD também Tá Só procurar lá Que vocês acham Vortex É um mixer É um Vortex Vortex A pilha dele está fraca Por isso que ele está rolando Um pouco assim Mas vamos lá Um scoopzinho Só pra começar A brincadeira Mistura fácil Está misturando fácil O cheiro dele é Bem forte Assim Um cheiro agradável De limão Misturando Misturando 200 ml de água Conforme Recomendado aí Pelo fabricante Vou colocar aqui A tampa Que normalmente Eu não coloco Está bom né Vamos lá Saúde marombada Aquele momento Marombástico Muito bom O gosto aí De um suco Um suco de limão Bem fraquinho Gostoso 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 mesmo Não é ruim não Gostei Como é que eu vou estar tomando Deu fazer um vídeo aí Nos próximos dias Mostrando o meu pós-treino Vou colocar ali no pós-treino Com todos os suplementos Que eu Estou adicionando A minha dieta agora Beleza Então está aí Uma marombada Videozinho Da série Primeira Abrindo o pote Primeira dose E 8D Eco Do programa Da loja Health Designs Aminote Da Puros Lápis 30 doses Um scoop De 7,5 gramas Vamos ver Vamos ver O que vai dar Isso aí Vamos ver Vamos ver Marombada Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Já sabe Dá aquele joinha Se inscreve no canal Dá uma favoritada Se inscrevam E logo logo possível Estamos de volta Com mais suplementos Mais novidades Desse mundo Marombástico Da suplementação Aminoide Poros Lápis O abecante é marombástico Vou falar Marombada Vamos ver Transcrição e Legendas Pedro Negri